Inclusive, eu quero muito que vocês respondam a seguinte pergunta. Como é que tá o clima aí onde você mora, na sua cidade? Escreve aqui, porque olha, eu vou contar pra vocês. Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, não tá fácil não, gente? Tá muito quente, muito seco. E como consequência, as queimadas estão intensas. Pra vocês terem uma noção de que eu não tô exagerando, nós chegamos ao terceiro maior período sem chuvas. São mais de 131 dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, só em 1961 e em 63, que ficou tanto tempo sem chover, foram 164 dias e 135, respectivamente. Ontem, os termômetros chegaram aos 35 graus e meio, tá? Essa foi a maior temperatura do ano. E aí, a umidade do ar, imagina, né? Ficou em 11%. Então, é normal a gente tá andando aqui, ficar na área externa, né? Não tá em um local que tem ar condicionado e sentir até falta de ar, dificuldade pra respirar. Mas vamos falar mais das queimadas? Porque o Parque Nacional de Brasília já teve aproximadamente 10% de área devastada pelo fogo neste mês. Do total, de 42 mil hectares, cerca de 4 mil foram atingidos pelas chamas. Vocês estão acompanhando as imagens aqui, enquanto eu tô falando, né? Trazendo as informações. E a gente vai atualizar esses dados, tá? E a situação por lá. A gente vai conversar com o capitão Fábio Bolli, da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros, aqui do Distrito Federal. Capitão, seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Sim, boa tarde. Boa tarde, capitão. Eu falei seu sobrenome corretamente, capitão? Sim, capitão Bolli. Bolli, perfeito. Capitão, conta pra gente qual que é a situação no Parque Nacional. Nós vemos imagens, né? E realmente, as queimadas chamam muito a atenção nessas imagens. Dá uma tristeza até de assistir. Eu gostaria que, por favor, o senhor atualizasse pra gente qual que é a situação do Parque Nacional. Bom, a última atualização que nós tivemos é que ainda estamos com 100 homens combatendo esse incêndio. Estamos com o apoio de 30 brigadistas, 21 funcionários dos servidores do Instituto Ambiental do Ibram e 50 servidores do ICMBio, todos eles em atuação para o combate a esse incêndio, tendo empenhado duas aeronaves, 30 viaturas, 4 caminhões-pipas, pra ver se nós conseguimos terminar esse incêndio até o final da tarde. Agora, capitão, já se sabe a causa desse incêndio? Tinha como prevenir ou é só a seca mesmo que acaba causando esse transtorno todo? A causa do incêndio, nós ainda não sabemos se foi criminosa, mas já sabe-se que 90% ou mais das causas dos incêndios é pelo homem, né? Então, a questão da prevenção, não teríamos como prever uma situação que uma pessoa mal intencionada provocasse esse incêndio ou uma pessoa que passasse por um veículo na rodovia, jogasse uma bituca de cigarro e daí iniciasse esse incêndio? Sim. Agora, capitão, é só pra ficar claro, o fogo já foi controlado totalmente lá na região do Parque Nacional? Não, não. Ainda estamos em combate e a previsão é que nós terminamos aí no final da tarde, né? Isso se o clima ajudar, o vento e as condições. Sim, sem dúvidas, a gente torce aí pra uma chuva, né, capitão? Agora, nós vimos que um parque do Guará e uma vegetação do Parque Way, que são regiões aqui do Distrito Federal, pegaram fogo também. Eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o que fazer pra evitar essas queimadas e como reagir também, que é muito importante, né? Se tem algum canal do Corpo de Bombeiros que as pessoas podem estar fazendo essas ligações e avisando? É, como nós dissemos, a maioria dos incêndios são, ela é provocada pelo homem, né? Então, o Corpo de Bombeiros orienta as pessoas a não fazerem queimadas de lixo, queimadas em lotes vazios para limpeza, áreas usadas pra plantações ou até mesmo pra pastagem, porque as pessoas têm esse costume de fazer a queimada e, geralmente, essas queimadas saem fora do controle e evoluindo para um incêndio em grandes proporções e atingindo até mesmo as reservas ambientais. Agora, capitão, é uma frase da... pode seguir, por favor. É, só complementando, né? Como você disse, quando uma pessoa se deparar a um incêndio, nós orientamos pra que ela não se aventure em tentar apagar esse incêndio. A primeira coisa a se fazer é ligar para a 193, passando o máximo de detalhes, como localização, tipo de vegetação, próprio incêndio. E essa mesma pessoa que estiver próxima, que ela se afaste do incêndio e vá para um local seguro aguardar as nossas viaturas chegarem. Perfeito. Então, pode ligar no número normal dos bombeiros pra avisar de alguma ocorrência desse tipo. Ou tem algum número específico? Não, justamente. A primeira coisa é ligar para o 193. Perfeito. O 193, então. Ok. Muito obrigada, capitão Fábio Bolli, da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros. Até uma próxima. Um ótimo trabalho pra vocês.